E agora, Celso Venise! O Homem do Tempo Olá, amiga! Olá, amigo! Muitas nuvens de vez em quando têm alta pressão lá no Oceano Atlântico na altura do sul do país e tem um ciclone extra-tropical no oceano lá pra cima. Tudo isso somado resulta em ventos que vêm do mar e trazem nuvens, como aconteceu ontem. Em vários momentos tivemos aí o céu mais encoberto, mas nem por isso deixou de esquentar. Não tanto quanto nos últimos dias, como fez no fim de semana. Não há tanto sol quanto no final de semana, mas mesmo assim, borbaço! As temperaturas caem um pouco no termômetro, mas o clima fica abafado. 28 graus no litoral, na capital 28 a 30, também com muitas nuvens. No interior, sol mais à vontade e temperaturas mais elevadas, mesmo assim, marcando um pouco menos no termômetro. 35 a 37 graus na maior parte do interior. Temperaturas elevadas, pouca chance de chuva hoje, mais estável o aproveitamento, mas com muitas nuvens. O mormaço queimou também, hein? Não esqueça de proteger a pele. Um abraço a todos! O Homem do Tempo